Diz que é mentira que você está indo embora Por favor, não acabe com a nossa história Cê sabe que eu te amo e não consigo viver sem você Meu amor, vai ser difícil superar você Eu juro pra você que tudo é mentira Não tava te traindo com a sua amiga Vê se acredita pelo amor de Deus Não joga fora tudo que a gente viveu Meu amor, não querendo acabar com a nossa relação Tentando envenenar o seu pobre coração Não deixe isso acontecer Meu amor, não querendo acabar com a nossa relação Tentando envenenar o seu pobre coração Não deixe isso acontecer Porque senão você vai me perder Diz que é mentira que você está indo embora Por favor, não acabe com a nossa história Cê sabe que eu te amo e não consigo viver sem você Meu amor, vai ser difícil superar você Eu juro pra você que tudo é mentira Não tava te traindo com a sua amiga Vê se acredita pelo amor de Deus Não joga fora tudo que a gente viveu Meu amor, não querendo acabar com a nossa relação Tentando envenenar o seu pobre coração Não deixe isso acontecer Meu amor, não querendo acabar com a nossa relação Tentando envenenar o seu pobre coração Não deixe isso acontecer Porque senão você vai me perder Isso é igual a aguiar Isso é igual a aguiar